Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Diz que denúncia pretende inibir irregularidades nas eleições deste ano. Reajuste nas faturas de energia elétrica está pesando no bolso do consumidor. Doença de lúpus atinge aproximadamente 65 mil pessoas em todo o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova novas regras para comercialização de suplementos. Consumo de alimentos saudáveis cai no gosto dos brasileiros. Sírio 2018, exposição mostra a devoção por Nossa Senhora de Nazaré. E no bate-papo musical desta semana vamos conhecer o trabalho e projetos da cantora e compositora Renata Del Pinho. Sete mil outras em progressão infinita. Hoje é sexta-feira, 7 de setembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de eleições 2018. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deu início ao trabalho do Disque Denúncia Eleitoral que objetiva combater crimes e fraudes durante a campanha deste ano. A ferramenta é mais uma opção no combate à corrupção. O espaço é intimista, mas é nele que são recebidas parte das denúncias de irregularidades em campanhas eleitorais envolvendo candidatos a cargos públicos nessas eleições. Uma iniciativa da CNBB em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério da Justiça. O objetivo, na verdade, é consolidar mesmo o trabalho conforme foi aprovado por iniciativa popular, que é a Lei 9.840, que é a Lei de Combate à Corrupção Eleitoral. E é uma lei que foi aprovada porque nós, cidadãos, quisemos que essa lei fosse aprovada. E é importante a gente ter a parceria, a Conferência dos Bispos ter uma parceria com duas instituições que estão comprometidas, na verdade, na repressão do crime, que é o Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Eleitoral, para fortalecer a nossa luta enquanto sociedade civil. Nas últimas eleições foram mais de 6.500 denúncias em todo o Pará. Esse ano o trabalho teve início no último dia 30 de agosto e até o momento mais de 30 denúncias foram feitas. A Justiça do Estado do Pará, ela segue o que foi lançado no Estado do Mato Grosso, que é um aplicativo chamado aplicativo Pardal. Esse aplicativo, ele pode ser baixado no telefone e você pode fazer a denúncia e essa denúncia, ela vem aqui, ela vem para nós, através desse aplicativo, que é chamado aplicativo Pardal. E nós vamos então fazer o que? A triagem dessa denúncia. A triagem, ela é super importante, feita por nós, porque ela vem garantir o que? Se de fato essa denúncia, ela tem consistência, se ela tem materialidade, se ela é uma denúncia que de fato pode comprometer o candidato que praticou o crime. Para que essas denúncias sejam oficializadas, é necessário o nome e o CPF do cidadão, além de elementos que comprovem a irregularidade, que aliás, são variadas. Todo tipo de denúncia que seja configurada com crime eleitoral, né? Aí hoje, por exemplo, as práticas mais comuns dessa denúncia é a compra de voto, né? A compra de voto, ela é, nossa, ela tem várias configurações. Ela se caracteriza pela troca de promessas de emprego, distribuição de dinheiro, material de construção, trocas de voto em compras de alguma medicação, até isso, uma consulta médica, tudo isso é crime. Então é importante que a população, nesse período, é muito, muito comum as pessoas denunciarem práticas tipo de que estão sendo usadas para campanha eleitoral. No seu horário de trabalho, as pessoas saem para fazer campanha eleitoral para o candidato tal. Para que todo esse trabalho seja possível, a CNBB conta hoje com 29 voluntários, como a Ingrid, que viu nesse trabalho a oportunidade de contribuir para um processo eleitoral mais justo. Com as pessoas fazendo denúncia e justamente desmascarando a corrupção, né? Esse canal de denúncia estará em funcionamento até o final do pleito. Então, se assim como a Ingrid, você também quiser se tornar um voluntário, basta ser maior de 18 anos, não ter vínculo partidário e apresentar documentos básicos de identificação como identidade e CPF, além do título de eleitor. Isso tudo na sede da CNBB. E a sede da CNBB fica na Travessa Barão do Triunfo, número 3151, no bairro do Marco, aqui em Belém. Na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público do Pará realiza em Ananindeua o projeto Lenço e Movimento. A violência contra a mulher tem que meter a colher. A programação é voltada à comunidade em geral e contará com a audiência pública sobre a Lei Maria da Penha e a criminalização do descumprimento de medidas protetoras. O evento ocorre no auditório da Promotoria de Justiça de Ananindeua, na rodovia BR-316, no quilômetro 8. É necessário confirmar a presença pelo e-mail nevm.mpa.mp.br. E ainda falando sobre violência contra a mulher, Até o mês passado, mais de 7 mil casos de violência doméstica foram registrados em Manaus, capital do Amazonas. De janeiro a junho, os inquéritos para medidas protetivas subiram 57,3%. Em alusão aos 12 anos da Lei Maria da Penha, foram divulgados dados da violência contra mulheres em várias capitais do país. Em Manaus, 7.458 casos foram registrados. Um crescimento de 57,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o número de inquéritos pedindo concessão de medidas protetivas para mulheres, vítimas de violência foram dadas para 2.602 mulheres. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública que mostram também que as situações envolvem principalmente crimes com injúria e lesão corporal. No período também foram registrados 19 estupros, 14 casos de sequestro e cárcere privado e 1 caso de feminicídio. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou novas regras para a comercialização de suplementos. Esse tipo de produto é muito consumido aqui no país. Segundo a estimativa da Associação Brasileira de Indústria de Suplementos para Fins Especiais, atualmente 54% dos lares brasileiros possui alguém que consome esses produtos. A prática de atividades físicas, esportes e a falta de alimentação rica em algumas substâncias fazem com que diversas pessoas procurem os suplementos. Ajuda bastante, o suplemento vem complementar a dieta, a atividade física e ele para quem tem objetivos durante os treinos, ele ajuda bastante. O Bruno, que é gerente comercial de uma loja de suplementos, diz que a procura pelos produtos é grande. Sim, nós temos uma grande procura da parte da suplementação para estar auxiliando no ganho de massa muscular, na perca de peso e no bem-estar em geral. Esse nutricionista orienta que o uso dos suplementos esportivos sejam indicados por profissionais da área. A suplementação esportiva é indicada tanto para desportistas, atletas ou para indivíduos da área clínica. Mas é o que eu sempre falo, para a gente melhor adequar essa suplementação, a gente tem que passar pelo nutricionista para lhe fazer o planejamento dietético de acordo com a sua rotina e objetivo. O cuidado com o uso e venda dos suplementos deve aumentar após uma nova recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os suplementos alimentares como cápsulas de vitaminas, ômega 3 e o conhecido whey protein vão ganhar novas regras no país. A proteína do leite, popularmente conhecida como whey protein, é uma das mais compradas no mercado. Existe uma variação grande na suplementação. Nós temos o whey protein, que é a proteína do soro do leite, nós temos o beef protein, que é a proteína do soro da carne, nós temos a albumina, temos proteína para o público vegano, como a proteína do arroz, a proteína da ervilha, e nós temos os aminoácidos, BCAA, glutamina, arginina e a cafeína, que é um dos produtos mais procurados para baixar o percentual de gordura. E nós temos uma diversidade grande de produtos que vão estar auxiliando na alimentação desse público também. Até então não havia uma regulamentação específica para esses produtos, que ficavam dispersos entre as categorias de medicamentos e alimentos. Agora, produtos como vitaminas, minerais, enzimas como a lactase, substâncias bioativas, probióticos e suplementos para atletas passam a ter norma única. Entre as mudanças estão que os produtos passam a ter limites mínimos e máximos para o uso de 392 substâncias autorizadas para uso nesses suplementos. Mudança nas embalagens, essas devem apresentar informações mais claras do produto, se é um medicamento ou alimento. Além disso, deve estar bem claro a função do suplemento. Por exemplo, se auxilia na formação de músculos ou se possui ação antioxidante. O uso inadequado dos produtos pode causar efeitos colaterais. A gente tem que averiguar se essa pessoa primeiramente precisa da suplementação, se só com a alimentação não dá para a gente corrigir a adequação do planejamento dietético dessa pessoa. Como eu expliquei, corre algum risco dessa pessoa, se ela tiver já algum problema de saúde ou alguma predisposição de ter, ela utilizar alguma suplementação de forma errada e piorar alguma possível patologia ou futuras patologias que ela possa ter. A Polícia Rodoviária Federal iniciou ontem a Operação Independência. As ações visam inibir os acidentes de trânsito durante o feriado prolongado. As ações reforçam a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes. A BR-316, por ser a rodovia federal que concentra o maior fluxo de veículos e o maior número de acidentes no estado do Pará, terá uma atenção maior principalmente nos trechos entre o Entroncamento e Benevides e entre Castanhal e Santa Maria do Pará. E ainda falando de segurança, o 12º Anuário de Segurança Pública do estado do Amapá apontou crescimento no número de roubos de veículos em todo o estado. As motocicletas são as mais visadas pelos criminosos. Em um ano, os dados passaram de 207 para 266 veículos roubados, apresentando um aumento de 25% entre os anos de 2016 a 2017. Os números mostram que, apesar do crescimento no número de veículos roubados, houve uma queda nos registros de furtos a veículos. A queda foi de quase 10%. Os casos reduziram de 805 em 2006 para 721 em 2017. Ainda de acordo com o Anuário, o Amapá possui uma frota de 148 mil veículos e tem uma média de 529,7 roubos ou furtos a cada 100 mil habitantes. Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um novo reajuste nas tarifas de energia em todo o Brasil. No Pará, o aumento foi de 11,75%. Na tentativa de desviar das altas taxas tarifárias da conta de luz, algumas pessoas estão optando pela energia solar. Transformar a luz solar em energia. É isso que as placas de energia solar se propõem a fazer. Uma fonte limpa e sustentável de energia que, além de beneficiar o meio ambiente, pode ser uma alternativa para fugir dos reajustes na conta de energia elétrica. Então, a energia solar é um, assim, eu digo que é um equipamento que veio para revolucionar. Eu falo muito do sistema fotovoltaico como a saída nessa época de crise. É um equipamento que você vai poder produzir a sua energia 100% limpa, né, segura e com custo baixíssimo em relação ao quilote que nós pagamos hoje para a companhia de energia no Pará. Impulsionada pela venda de painéis em residências, esse tipo de energia cresce em média 407% a cada ano, de acordo com a ANEL. Ela começou a surgir em 2012, meados de 2012. E hoje, no ano de 2018, eu creio que cresceu para mais de mil por cento, vamos falar assim. Então, o crescimento é muito grande, a procura é muito grande, porque hoje as pessoas perceberam que elas podem produzir a sua própria energia e a ANEL, ela nos dá essa condição legal de você produzir, injetar na rede o seu excedente e esse excedente você pode usar para outra unidade consumidora sua. Com relação ao custo da instalação da energia solar fotovoltaica, houve uma redução em torno de 50% no valor entre os anos de 2012 a 2018. Muitas pessoas ainda pensam que precisam usar bateria, esse sistema on-grid, e não precisam usar bateria. Então, isso fez com que o preço caísse, fez com que também, com o passar do tempo, a procura, a modernização, esse valor pelo pico watt, que a gente chama de sistema fotovoltaico, ele diminuísse. Hoje, o mercado nacional estabilizou com o mercado internacional em relação a preço. Hoje, nós temos um equipamento muito bom, nós temos um equipamento com preço muito justo e que qualquer pessoa hoje pode adquirir esse sistema e colocar na sua casa, porque também o governo percebeu que tão bom é produzir energia solar. Com relação ao funcionamento, o sistema parece complexo, mas é eficaz. O painel fotovoltaico, ele capta a luz do sol, a radiação solar, e ele transforma, aí tem um inversor, que ele vai poder transformar essa energia do sol em energia elétrica para o uso dos nossos eletrodomésticos. Então, assim, é algo muito fantástico, muito legal, muito real, muito seguro. Eu falo que é um equipamento que tem uma garantia de 25 anos, o painel fotovoltaico de potencial energético. Ele tem uma vida útil de mais de 40 anos. Tem todo um projeto, projeto de instalação, um processo de homologação junto à companhia de energia. A companhia de energia, ela recebe um documento que nós chamamos de memorial descritivo, e eles avaliam se o projeto está tudo certinho. Aí eles vêm na nossa residência, ou vêm na empresa, ou na indústria. Aí eles já, depois de aprovada, eles colocam o relógio bidirecional. Esse relógio vai ser o cara que vai medir consumo versus produção. Então, ele marca tudo o que é injetado na rede e tudo o que é consumido na rede. Então, ele faz essa função. Todo o projeto completo, ele funciona assim. Estão abertas as inscrições para as oficinas de arte e ofício do Curro Velho e da Casa da Linguagem aqui em Belém. As aulas serão oferecidas de 10 a 28 de setembro, de manhã e à tarde. Alunos da rede pública de ensino são isentos da taxa de inscrição, porém, devem apresentar a declaração da escola onde estão matriculados. Para os demais, é cobrada uma pequena taxa. As oficinas são voltadas para as mais diversas linguagens artísticas, como desenho, dança, serigrafia, violão, fotografia. As inscrições seguem até o dia 10 e podem ser feitas na sede do Curro Velho, que está localizado na rua Professor Nelson Ribeiro, número 287, ou na Casa da Linguagem, na Avenida Nazaré, número 35. E agora vamos aproveitar e acompanhar as vagas disponíveis no mercado na nossa agenda de cursos, concursos e estágio. A Polícia Civil do Estado de Roraima lançou o concurso público com 330 vagas para novos profissionais de nível médio e superior. As inscrições seguem até o dia 16 de outubro no SAIP da VUNESP. As vagas de ensino médio são para auxiliar de perito criminal e auxiliar de necropsia. Já os que pretendem concorrer às vagas de nível superior podem se inscrever para os cargos de delegado de polícia, médico legista, odonto legista, escrivão, agente, papiloscopia e perito criminal. Mais informações no site www.vunesp.com.br. A Universidade Federal do Pará, Campos de Altamira, lançou o edital para o curso livre de língua brasileira de sinais. As inscrições irão até o dia 20 de setembro no site da FADESP. O curso terá 60 horas, sendo que 40 delas são para atividade em sala de aula e 20 horas extraescolares obrigatórias. Esta semana também foi lançado o concurso público da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas. São 208 vagas distribuídas em nível médio, superior e técnico. As provas serão realizadas no dia 9 de dezembro nos municípios de Humaitá, Manaus, Tefé e Paritins. Você já imaginou promover a saúde do corpo somente com a alimentação? O consumo diário de alimentos saudáveis no Brasil vem crescendo nos últimos anos. O fato está associado à qualidade de vida e o melhor funcionamento do organismo por mais anos. Pratos elaborados que agregam sabor e a vida saudável. A alimentação saudável hoje proporciona, por exemplo, você usar diversos tipos de temperos de várias partes do mundo, em que, por exemplo, você pode evitar o sal. Você tem timid churri, você tem ervas de provêncio, você tem o dao indiano também, que você pode fazer e você consegue dar um sabor sem, por exemplo, usar muito sal. Uma pesquisa da Euromonitor, agência internacional que monitora e analisa as tendências de negócio em centenas de setores, apontou que o consumo do mercado de alimentação saudável no Brasil cresceu 98% de 2009 a 2014. Essa predisposição está associada à preocupação dos brasileiros com a saúde. As pessoas buscam qualidade de vida, como eu falei, buscam práticas mais saudáveis, por exemplo, exercícios físicos mais saudáveis, que possam oportunizar uma qualidade de vida maior. Então, no meio dessa agitação toda, dessa correria, desse estresse, dessa rotina, a gente não pode perder de vista também que as mulheres, por ter agora uma grande direção dentro do mercado do trabalho, elas também conseguem pagar por isso, porque agora elas têm poder aquisitivo. Então, em especial, as pessoas que têm hoje condições de pagar a mais por uma qualidade de vida acabam consumindo pratos mais saudáveis, especialmente os produtos orgânicos. O setor movimenta 35 bilhões de dólares por ano no país, que é o quarto maior mercado do mundo. O crescimento, como eu falei, ele segue conforme o crescimento da sensibilidade das pessoas para essa qualidade de vida. Então, quanto mais pessoas buscam essa alimentação, maior a diversidade para que os restaurantes, a alimentação fora do lar possa se preparar para atender esse público. Outra ótima oportunidade nos negócios de alimentação saudável é aproveitar o crescimento do público vegetariano. Uma pesquisa realizada pelo Ibope revelou que 15,2 milhões dos brasileiros se declaram adeptos ao vegetarianismo. Isso corresponde a 8% da população do país. Foi pensando nessas pessoas que o Francisco abriu um restaurante há nove anos. No ano de 2009, nós iniciamos o restaurante aqui em Belém. Já inspirados pela nossa própria alimentação, que já é nesse estilo vegetariano, nós resolvemos que você poderia também compartilhar com as pessoas aqui de Belém, essa alimentação, que a gente já tinha experiência de que ela faz muito bem para a gente, também muito saborosa. As pessoas também poderiam ter essa mesma experiência. Quando você consegue criar pratos, criar cardápios que tenham essa pegada da saudabilidade, do bem-estar, você consegue agregar valor ao seu prato. Quando você consegue agregar valor, você consegue vender para um consumidor que é mais exigente, que é mais consciente da importância da qualidade de vida. E aí, além de diversificar o seu mix de produtos na sua loja, no seu restaurante, você consegue também ofertar esse valor agregado. Isso faz com que os seus rendimentos e o seu faturamento também tenham um crescimento expressivo. Então, além de você vender saúde, você também consegue proporcionar no mesmo nível a qualidade de vida para as pessoas que estão consumindo. Entre os pratos mais pedidos pelos clientes do empreendedor, estão os que se aproximam do paladar paraense, como a maniçoba. Nós temos o prato mais destacado nosso aqui, que é a maniçoba vegetariana, que é um prato da culinária regional e que, na verdade, é o único prato que nós temos diariamente. Todos os dias nós temos a maniçoba aqui, porque ela realmente é muito requisitada. A abrangência do segmento se justifica pelo fato de que, para 28% dos brasileiros, consumir alimentos nutricionalmente ricos é muito importante. Além disso, 22% da população opta por comprar alimentos naturais e sem conservantes. Com a falta de tempo e a correria do dia a dia, cada vez mais brasileiros buscam por alimentação que sejam preparadas na hora, mas que sejam saudáveis. Essa é uma forma de aliar a modernidade ao bem-estar. É importante a gente ter essa alimentação saudável para ter o cuidado com a saúde. Para você não somente ter todos os nutrientes necessários, mas você manter até mesmo uma boa forma e conservar a saúde ao longo do tempo. A alimentação fora do lar é um segmento que vem crescendo constantemente, até porque ele está dentro da pirâmide da necessidade dos consumidores. Aqui no estado do Pará, particularmente na região metropolitana, por ser a matriz, uma metrópole, a gente tem um nível muito maior de pessoas, de consumidores. Então é um segmento que vem crescendo, ele cresce na proporção e à medida que os consumidores vão se tornando muito mais conscientes da importância de ter uma alimentação saudável. A importância de manter uma alimentação saudável é uma prática diária e sem dúvida aumenta a qualidade de vida em qualquer idade. Uma das nossas propostas aqui, além de ser um negócio, uma coisa financeira, é também procurar contribuir, de certa forma, oferecendo para as pessoas um estilo de vida mais saudável, mais consciente e que possam, a partir daí, ter uma vida melhor. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Doença de lúpus atinge aproximadamente 65 mil pessoas em todo o país. Exposição mostra a devoção por Nossa Senhora de Nazaré. E no bate-papo musical, vamos conhecer o trabalho da cantora Renata Delpinho. Só rindo, só ouvindo. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde. Uma doença autoimune que atinge aproximadamente 65 mil pessoas no Brasil. Estamos falando do lúpus. Mas como essa doença pode ser tratada, confira na reportagem. Essa é a Graciele. Ela é portadora de lúpus e conta como é conviver com a doença. Em 2008 que o lúpus surgiu na minha vida. Assim, eu comecei com uma dor nas articulações. Todas as minhas articulações, até do pescoço, das costas. E eu trabalhava, era a caixa numa loja. Começou a me incomodar. Eu comecei a não poder mais trabalhar. Tanto que eu entrei de benefício na época que foi descoberto mesmo. Depois que eu tive o laudo, tudo direitinho. E foi muito difícil quando eu descobri. Porque eu tive que largar o trabalho. A minha rotina de vida mudou totalmente. Então foi bem complicado. Mas afinal, o que é o lúpus? O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica. Que atinge os tecidos e ocorre principalmente nas mulheres. As pessoas que têm lúpus, elas têm uma formação de elementos contra o próprio organismo. E chama-se doença autoimune. Por se tratar de uma doença autoimune, inflamatória e crônica, os sintomas podem variar. Ele pode se manifestar de diversas formas. Após uma exposição, a radiação está violeta. A pessoa que realmente engravidou e perdeu a criança. Pode se manifestar também como uma forma de febre, de origem desconhecida. Ou até um comprometimento renal. O lúpus é uma doença que nós chamamos de poliforme. Ou seja, tem várias formas como ela pode se apresentar. Mas normalmente a pessoa que tem lúpus começa com um quadro de dores articulares, pegando articulações das mãos, pode eventualmente ter outras articulações. Tem queda de cabelo. E refere realmente quando se expõe a radiação ultravioleta, como é o caso do sol, uma queimação muito intensa. Ocorre perda de peso em alguns casos. Ocorre uma febre. O mal-estar e, às vezes, uma pequena perda de apetite também pode estar presente. Quem sabe exatamente a forma como essa doença se manifesta é a Lidiane. Ela tem lúpus há alguns anos. E para tentar ajudar pessoas que passam pela mesma situação, criou uma associação. Logo quando eu lancei esse projeto no meu coração, eu tive um desafio. Porque eu tive sérias infecções em 2015, 2016, e eu deixei o projeto de lado. Quando foi no ano passado, eu resolvi, eu disse, não, a gente vai ter que seguir em frente. Então, desde novembro de 2017, que a gente resolveu avançar. A gente está com muitas parcerias de pacientes, de médicos, de amigos, todo mundo querendo ajudar. E a gente tem esse objetivo que foi lançado no meu coração, né? Que eu via os pacientes, tem próprios hospitais que eu faço tratamento, filoiola, geambitar. E eu olhava para aqueles pacientes e eu queria ajudar eles de alguma forma. A Graciele é prova de que a associação faz toda a diferença na vida de quem convive com a doença. Para mim foi muito bom estar na associação. Eu morava em Caponema, aí Deus me trouxe para Caixanhal, até para me ficar mais perto da associação. E está sendo maravilhoso trabalhar com a Lidiane, com o pessoal que está passando pela mesma dificuldade que eu. Juntos a gente corre atrás daquilo que a gente está precisando, entendeu? Então, para mim, está sendo maravilhoso na associação. Muito bom mesmo. Mas é claro, quando a gente fala de doença, o mais importante é o tratamento. 90% das pessoas diagnosticadas com lupus e que fazem o tratamento conseguem viver por mais de 10 anos. O tratamento depende muito da forma do lupus. Nós temos vários tipos de lupus. Poderia-se dizer que nós temos uma forma leve, seria um lupinho, uma forma moderada e uma forma grave. Dependendo da intensidade do comprometimento é que vai ser feita a introdução. Nós podemos usar drogas como corticoide, até drogas mais pesadas como monossupressora. E aí vai depender, evidentemente, do tipo de alteração que aquele paciente com lupus tem. Muitas vezes o paciente com lupus não precisa fazer drogas tão pesadas, porque as drogas têm seus efeitos colaterais. Isso vai depender, evidentemente, de que forma ele apresenta. Mesmo que o lupus não seja uma doença contagiosa e com o tratamento em dia, os desafios de conviver com a doença não são poucos. O tratamento eu faço aqui em Belém. Então, são muitas viagens que a gente tem que estar fazendo para vir para as consultas, para fazer os exames. Mas eu faço isso porque eu sei que se eu parar o tratamento vai ser pior, entendeu? Mas é bem difícil a nossa rotina de ir atrás de medicação. Nem sempre tem as medicações que a gente precisa. A gente tem que estar, às vezes, nem tem condições financeiras de estar comprando, que tem alguns medicamentos que são caros que a gente não consegue. Olha, faz bastante anos que eu convivo com essa doença, né? E assim, eu como paciente, assim, eu não posso dizer bem que eu convivo normalmente. Tanto pelas medicações, porque quem faz o tratamento com lupus, ela tem que tomar medicações todos os dias, né? E logo no início do tratamento, eu chegava a tomar 20 comprimidos ao dia. Então, eu não posso dizer, assim, que eu convivo bem normalmente, porque só o fato de você tomar várias medicações ao dia, não poder se expor ao sol, e quando se expõe muito ao sol, você fica dolorida, a doença pode ativar, né? Ainda que os desafios sejam grandes, o paciente não pode desanimar. É importante dizer para os pacientes que têm lupus, você que está realmente nos assistindo agora, que você não deve ficar tão preocupado. O que você tem que saber é que a sua doença, ela pode realmente ser controlada e você pode ter uma qualidade de vida muito boa. Procure conversar com o seu médico, principalmente o seu médico reumatologista, saiba que a sua doença não vai impedir você de continuar fazendo os seus planos, tendo uma vida praticamente normal. Mas, evidentemente, por se tratar uma doença, algumas restrições vão ter que ser feitas, principalmente no que se refere à radiação do avião, ou seja, pegar sol. Isso não dá realmente para abrir mão para quem tem lupus. E para fazer parte da Associação dos Portadores de Lupus do Estado do Pará, entre em contato com a coordenação da Aplep pelos números 980351521 ou 981522910. E agora vamos falar de economia. As mais recentes pesquisas do Diese Pará mostram que o paraense paga o 11º gás mais caro do país. A média de preço do produto ficou em R$ 72,00 em alguns municípios aqui do Estado. Mesmo com a queda registrada no mês de julho, o preço do produto no Pará acumula reajuste de 1,42% nos primeiros sete meses deste ano. No mês passado, por exemplo, o produto foi encontrado custando em média a R$ 71,00, com preço variando entre R$ 60,00 e R$ 100,00. No município de Redenção, o botijão de gás é o mais caro do Estado, com o preço chegando a R$ 96,23, em média. Na região metropolitana de Belém, o gás de cozinha de 13 kg foi comercializado em média a R$ 64,00, com o menor preço encontrado a R$ 60,00 e o maior a R$ 75,00. Em relação aos municípios do Pará, depois de Redenção, os preços mais elevados são encontrados nas cidades de Xinguara, com preço médio de R$ 90,00, e Paragominas, com registros de R$ 87,00, o preço do botijão. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em municípios da Amazônia. Neste final de semana, é o Sírio de Vigia. A cidade, no nordeste do Estado, deve ter o final de semana encoberto de nuvens, sol fraco e possibilidades de chuva rápida. A temperatura deve variar entre 25 e 33 graus. No município de Magalhães Barata, a previsão é que o final de semana seja de muito sol, poucas nuvens devem aparecer no céu, provocando temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus. E em Santarém, na região do Baixo Amazonas, o final de semana terá tempo encoberto durante boa parte dos dias. No sábado, o clima fica mais abafado. No domingo, a chuva deve amenizar o calor. A temperatura mínima será de 27 e a máxima chega a 35 graus. Na cidade de Tefé, no Amazonas, o final de semana terá céu encoberto com nuvens. Os dias serão nublados durante a manhã e, à tarde, a chuva cai em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima chega a 30. Em Santana, no Mapá, o sábado e domingo terão céu aberto e temperatura elevada. O sol será muito intenso. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. E no estado do Mato Grosso, no município de Tangará da Serra, o final de semana também terá sol forte, muito calor e altas temperaturas. Os termômetros marcam temperatura mínima de 22 graus e a máxima pode chegar a 38. O Serviço Social do Comércio, o SESC, está com inscrições abertas para o curso de Processos Criativos para a Contação de Histórias. A programação aborda o processo de criação e experimentação entre os participantes, proporcionando um exercício de textos como fábulas, lendas e outros gêneros narrativos, até a recriação oral das histórias. O curso ocorre nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro. Qualquer pessoa pode participar. As inscrições e mais informações nos telefones 3224-5654 e 3224-5305. O Sírio de Nazaré ocorre em Belém desde 1793, como uma forma de manifestar a devoção mariana do povo paraense. Tudo começou quando o Caboclo Plácido encontrou a pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré. De lá para cá, essas manifestações de devoção se multiplicaram e agora tal devoção se tornou até uma exposição. Para onde o sonho pode nos levar? Para um lugar, um momento, no caso da Andréia, levou a sua primeira exposição como artista plástica. Entre a chuva e o mormaço nasce a fé. Isso é um projeto de 5 anos, é um sonho de 5 anos atrás. Quando em profunda depressão eu sonhei com Nossa Senhora e ela pediu para fazer legs. Eu acreditei, fui lá, entendi, formatei. No primeiro ano eu transformei em 45 dias 4.700 legs. Trabalhei com 12 pessoas, as quais eu denominei de Maria. E foi a devoção e a fidelidade à Nossa Senhora de Nazaré que deram a ela inspiração para materializar algo que foi além daquele sonho. Eu, todo dia de manhã, eu acordava e pedia para Nossa Senhora me iluminar, iluminar as minhas mãos. Mas entre a chuva e o mormaço, nada mais, nada menos, que são as nossas duas estações. A chuva que molha mais um pouquinho e o mormaço que te encharca de suor. Não tem jeito, Belém do Pará é isso. E a fé é onde a gente está no sírio, né? Que, nossa, todo mundo se une em volta de Nossa Senhora, seja lá quem for. Quem teve a oportunidade de ver o resultado de toda essa inspiração, não tem como não se encantar. Essa época do ano em que o sírio, né, eu acho que mexe com todo o paraense. E a Andréia, que a criatividade dela e essa veia artística dela se despertou num sírio, né, no meio de um sonho. Então, eu acho que tem tudo a ver e ver com a nossa vida, com o paraense, ver a Nossa Senhora de Nazaré, a nossa fé. Achei belíssima, é indescritível, assim, ver tudo que ela fez com essa temática, né, religiosa, no caso, o sírio, a santa, os materiais, né, plásticos que ela usou, né, da região mesmo, da mata, assim. Eu achei mais incrível foi essa parte, né, que a gente pode, inclusive, interagir com a obra. Cada peça carrega um novo significado, de símbolos que são clássicos da época do sírio, como a corda, os promesseiros e até mesmo o calor. E é exatamente essa peça que tem um significado ainda mais especial para a artista. Ah, os leques, é onde foi, onde tudo começou, onde a essência de tudo, a raiz da minha criatividade, né, não tem como. Divina Senhora está maravilhosa, mas os leques, eles estão na minha alma. E acaba, sabe, que os leques acabam sendo pequenas obras de arte, porque eu faço um a um. Eu costumo dizer que a arte é o alcance das suas mãos. Então, os leques, por mim, são o meu norte, o meu paradeiro aí. Para provar que um sonho pode, sim, se tornar realidade. E vamos encerrar o Nazaré Notícias de hoje falando de uma das vozes novas da música paraense. Renata Del Pinho, há cinco anos, vem cantando e encantando o público por onde passa. Coleciona trabalhos e premiações ao longo da carreira. Ela é a nossa convidada do bate-papo musical desta semana. Não é isso, Juliana? Nosso bate-papo desta semana vai ser um pouquinho diferente. Normalmente, a gente recebe aqui artistas, músicos, para que eles falem sobre as suas carreiras, a sua trajetória no mundo da música. Hoje, nós vamos receber, sim, uma cantora, Renata Del Pinho, mas para falar sobre um projeto de incentivo a novos artistas. Primeiro de tudo, muito obrigada pela sua participação. Renata, como foi que surgiu essa necessidade de passar o conhecimento adiante, ao invés de só ser cantora, ensinar a outras pessoas a serem também um artista? Pois é, essa história de ensinar, eu já venho com ela, assim, já está no sangue, né? Então, eu sou educadora, eu sou formada em letras, eu estudei pedagogia. Então, eu tenho, assim, é uma vontade minha de ensinar, eu gosto de ensinar, né? Então, eu estudei canto lírico no Conservatório Carlos Gomes e eu resolvi juntar as coisas, né? Juntar o saber cantar, as técnicas que eu já tinha aprendido, que eu tenho aprendido, que a gente continua aprendendo para sempre, né? E tentar passar isso para outros cantores, outras pessoas que têm necessidade de cantar, que querem aprimorar as suas técnicas. E daí surgiu também o Circuito Sonoro, né? Conta para a gente um pouco sobre esse projeto. Pois é, o Circuito Sonoro, ele é um projeto que amplia mais ainda essa viabilidade, né? A gente tenta viabilizar de todas as formas esse palco para o artista novo, né? Então, o Circuito é um projeto de mais de 30 shows, dessas crianças, né? Não são tão crianças mais, mas ao meu ver, são. Então, eles têm a oportunidade de fazer os shows já dentro do que eles pretendem fazer, já dentro da sua pegada, da sua veia, da sua identidade musical. Sete mil vezes em cada uma outra vez querer Sete mil outras em progressão infinita Quando uma hora é grande e bonita, assim quer se multiplicar E como é que vai ser essa programação? O que é que o público pode esperar do Circuito Sonoro? Pois é, o Circuito Sonoro, ele é um projeto bem grande, bem extenso. Ele vai até dezembro, né? Então, a gente tem shows que vão acontecer aqui na Casa de Arte Tiago de Pinho, vão ter shows que vão acontecer na Orla da Estação das Docas, inclusive dia 13, agora na quinta-feira, dia 13 de setembro, a gente tem três shows lá, desses alunos. E na Casa do Fauno, dia 14 de setembro. O Circuito, ele vai rolar sempre nesses três locais, até dezembro. E quem quiser saber tudo o que está por trás, ou aqui mesmo, o que está ocorrendo no Ciga Canto, no Circuito Sonoro, como é que faz? A gente tem as nossas páginas, né? A gente tem no Instagram, tem o Ciga Canto, a gente tem a página no Facebook, Ciga Canto também, a gente está sempre postando, atualizando, a gente tem o evento lá, que é o Circuito Sonoro Ciga Canto, e durante a programação, durante os meses, a gente vai estar soltando essas datas e esses shows que vão acontecer. Ok, então, Renata, muito obrigada pela sua participação. Um excelente evento para todos vocês. O Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos, e nós nos encontramos na segunda-feira. Até lá!